quando a gente entra para falar de principais erros, né? Porque quando vocês entraram nessa barca, né? Vou mexer com automação, vou trazer facilidade, vou dar um serviço diferenciado, porque hoje vocês fazem um acompanhamento diferenciado, um onboarding diferenciado. É extremamente um processo de vocês, é conhecer muito a fundo quem está entrando no negócio de vocês. Quais são os principais problemas aí, os principais erros que você enxerga hoje que eu, Alê, posso cometer numa expedição ou que os seus clientes, os nossos clientes cometem na expedição? Ó, primeiro que eu sempre, quando eu estou falando com clientes, eu sempre falo isso, se você não errou, a gente tem que colocar você como um case de sucesso. O erro é inevitável no nosso negócio. O que a gente procura fazer dentro de uma automação do processo de expedição? Primeiro, você tem a oportunidade de uma... Você pode fazer um checkout pipando o produto e buscando o pedido, ou seja, casamos, zero chance de erro. Tem uma coisa que é muito comum, tenho certeza que você vê isso muito comum. O cara vai lá, imprime um monte de etiqueta e imprime um monte de nota. Depois fica casando. Só que tem muita Maria, tem muito José, José, Maria, o cara troca com Maria, José. Foram dois erros, né? O que a gente faz? Um exemplo. Além de imprimir a etiqueta e a nota fiscal juntas, você pode pipar a nota fiscal e vai aparecer na tela o produto que você tem que pegar. E aí você bipa o produto e vai autorizar, e aí ele vai autorizar. Lembrando o seguinte, que ele cria um lock de quem está fazendo aquele trabalho. Imagina um cliente como a Smart Fair, que é um cliente nosso, que chega a fazer 6 mil, 7 mil, 8 mil vendas por dia. Cara, ele tem várias impressoras ali por hora, ele vai cortando e vai emitindo as etiquetas. Ele, cara, ele não consegue... Ele bipa a nota fiscal, aparece o produto, ele bipa o produto, ele vai lá, embala e vai embora. Um nível de erro que, se a pessoa não tiver má fé, é de 100% de acerto. É zero erro. Agora, é lógico, se você tiver um colaborador lá que o cara bipou, deu errado, ele dá um jeito de passar, pelo menos você vai saber quem fez, né? Vai dar pra ir corrigir o processo. Não sabia que o Rafa estava aí, da Smart Fair. Que legal, cara. É um monstro. Tá, cara. Uma vibração gigantesca, cara. É, tem uma curiosidade. Quando a gente chegou no Rafa, ele só vendia, só vendia no Mercado Livre. Ele não tinha espaço. O Rafa falava, cara, não dá, eu não tenho, cara. Dá 6 horas da manhã, você conhece o Rafa. 6 horas da manhã, você pode mandar uma mensagem pra ele, que ele responde, e 10 horas da noite ele responde, né? Ou seja, o cara é full time, e hoje ele cresceu por volta de 30% nas vendas dele, e ele consegue vender em outros marketplaces. Ou seja, ele cresceu muito no Mercado Livre e consegue vender em outros marketplaces. O que é bom. E tem uma coisa, que vale a pena colocar, que a gente até estava conversando, que tem o algoritmo do Mercado Livre, ou seja, aquele robôzinho invisível, que todo mundo, do algoritmo, algoritmo, ele percebe quando o usuário é profissional e quando ele não é. Quando você está lá direto na plataforma, não tenho dúvida que ele sabe que você não tem uma ferramenta conectada. E quando você tem uma ferramenta, por causa, por exemplo, da Smarfer ou de outros clientes novos, 10 horas da noite, vendeu. Tem alguém lá pra separar? Não tem. Mas já gerou a nota fiscal, já gerou a etiqueta e está no buffer. Aí daqui a pouco fez uma outra venda. Quando o algoritmo vai passar lá, ele vai falar, pô, esse cara já resolveu o problema. Então, a gente tem percebido que a maior parte dos nossos clientes tem aumentado as vendas por conta dessa agilidade. Porque, lembra, a gente sempre conversa o seguinte, a única coisa que o marketplace quer de você é que você entregue corretamente e no prazo. Nada mais. Não é nem a questão de preço, porque não necessariamente você tem o melhor preço pra vender. O que ele quer é o seguinte, cara, vendeu? Entrega. Pra entregar, eu disse pro cliente lá na conta, aí no mercado livre, que eu vou entregar amanhã. Por favor, faça isso. Quando você não entrega, meu amigo, quando você deixa depois da manhã, não tem jeito. O cara vai falar, porra, né? O algoritmo vai entender e fala, cara, esse cara, não adianta eu mandar pedido pra ele se ele não cumpre a parte dele. Então, considerando, eu já ouvi você falando, quantas, tem milhares de vendedores nos marketplaces. Você teve a oportunidade de vender. E aí, o cara, na hora de você entregar, você pega e pisa na bola. Porra, é sacanagem, né? Tem que pensar isso, né? E aí, entra alguns pontos, né? Que até, seguindo na linha dos erros, né? Eu acho que um dos grandes erros é a gente não conseguir priorizar pra não perder a reputação. Igual, eu gosto de estar citando o exemplo do Rafa, né? Da Smart, que é gigantesco, né? É um volume monstruoso de pedido. Quando você olha pra esse cara, ele tem medo de colocar qualquer canal, porque se ele não tiver muito redondinho, com muita firmeza do que ele vai fazer, um pedido fora do fluxo pode atrasar uma coleta e fazer ele perder uma reputação dentro do que ele tem. Então, eu acho que, assim, a automação, dando velocidade, você citou mais uma coisa muito boa de armazenar, né? De faturar já imediatamente, já deixar tudo pronto. E aí, você deixa nesse buffer aí, galera, é uma caixinha na nuvem guardadinho, tá ali dentro, já pronto, só pra ser consumido pelo sistema. Mas, isso daí, até, a gente pega muito caso aqui que o nosso seller, às vezes, tem uma coleta muito cedo. Igual, o Magalu mesmo, né? Tudo que você vender até 10 horas da manhã, tem que sair do mesmo dia. Às vezes, o cara, o Melly muda a coleta do cara pra 10 horas da manhã. Ele fala, cara, como é que eu vou expedir tudo que eu vendi à noite até as 10 da manhã e tudo que eu vendi de manhã até uma hora antes dessas 10 horas da manhã, cara? Como é que eu faço? E aí, o que a gente faz aqui quando não tem automação, é falar, ó, teu time de faturamento entra às 6 da manhã, porque a hora que o pessoal chegar às 8, já tá tudo faturado, eles conseguem. E o que você tá me falando é o contrário, é deixar o sistema trabalhando pra que a hora que todo mundo possa chegar às 8 ou todo mundo possa chegar às 7 e já sair trabalhando, é isso? Exato. Por exemplo, só pra você entender, o que a gente faz em automação? O cara chega de manhã, ele imprime um pick list com localização, tudo que ele vendeu. Então, ele vai lá, ele sabe o que ele vendeu, não precisa entrar em nenhuma plataforma. Ele vai lá, ah, eu quero saber o que eu vendi na conta A do Mercado Livre, imprime uma lista, ou tudo. Imagina um galpão como a Smafé, que é gigante, o cara sabe, eu vendi 10 disso, 100 disso, 200 disso, e tá lá em cima, no alto. Ele já consegue baixar aquelas caixas, e fala, cara, separa e traz tudo pra uma outra área, e dali ele faz uma outra separação. Então, imagina que você tá falando, porque muitas vezes a gente tá conversando aqui, tem seller, muitos sellers, às vezes o cara, inventam 50 vendas por dia, e ele não imagina que tem gente que fatura milhões e milhões de reais, muitas vezes milhões de reais por dia, não é um cara, não é a Smafé que fatura mais de um milhão, tem dezenas de sellers que vendem milhões, e tem dezenas de sellers que vendem 200, 300 mil reais por dia. Esses caras, eles precisam ter uma lista na mão, ninguém vai entrar na plataforma, falar, deixa eu ver no mercado livre, ninguém, não dá tempo, ele tem que sair, é o que o Marges faz, gera uma lista, um piqueliste, com a localização de onde tá a mercadoria, se ele for organizado, tá, vendeu 10 aspiradores de pó, onde tá, tá na rua A, quadrante C, ele já sai, ele pega aquilo ali, o cara vai lá, e aí, Alen, você que dá treinamento, pode reforçar isso, a curva de aprendizado, de um novo colaborador, é muito grande, então, se você não tiver, imagina, se você, o cara, aí, você chega num cara, que o cara sabe, aquele funcionário sabe exatamente onde tá, tudo aquilo que ele tá vendendo, aí o cara sai de férias, entra o outro cara, que não faz a menor ideia, de onde, as caixas estão todas iguais, pega o Igor, o Igor Savoia, por exemplo, que é um outro cara, que tem um volume muito grande, cara, sim, a vida dele mudou, ele fala, cara, eu ganhei mais de quatro horas por dia, que eu pagava de hora extra, né, então, eu acho que esse é o ponto. Cara, muito bom, indo nessa linha, né, a gente tá usando exemplos de grandes, mas quando a gente fala com o pequeno, ganhar tempo, cara, muitos são sozinhos, às vezes são em dois, às vezes são em três pessoas, então, só pra gente já desmistificar, primeiro, que o Marges não é só pro gigante, é pro cara pequenininho também. Exato, não, e mais, sabe qual é a vantagem? Que a mesma tecnologia que tá na Ismafé, tá pro cara que faz três vendas por dia, então, não tem diferença, porque isso é importante, a gente sempre fala o seguinte, se você quer fazer um negócio como um quebra galho, ah, eu vou vender lá na Shopee como pessoa física, vou vender no Mercado Livre como pessoa física, numa hora extra, cara, você vai ficar patinando, né, e vai durar muito tempo pra chegar lá, agora, não é a realidade da maior parte do cérebro, o cara leva aquilo lá, o cara emprega as pessoas, o cara tem uma empresa, e mesmo que ele comece com cinco vendas por dia, a ideia dele é transformar aqui como uma renda principal, e, Alê, assim, eu falo isso com todo mundo, o ciclo de crescimento de quem tá começando hoje em Marketplace, é de seis a um ano, o cara começa hoje vendendo três caixinhas, daqui um ano, e tá vendendo seiscentas por dia, se ele fizer esse trabalho, a questão é, você quer deixar pra fazer, se automatizar e criar uma organização, quando você estiver vendendo seiscentas por dia, não vai ser mais difícil, não vai ser mais caro, quanto você vai perder dinheiro de dinheiro durante essa jornada? Ah, eu tô aqui, até porque perder dinheiro em cima de três vendas é mole, beleza, você não vai quebrar, você não vai morrer, agora começa a perder, como você já deve, eu tenho certeza que você encontra isso todo dia, quando você vai dar consultoria, você descobre, o cara começa a colocar no papel, e fala, cara, sabe aquela entrega errada, que foram duas, você ia ter 35 reais de lucro, de lucro bruto, que representa, você ia ter 10 por 10 reais de lucro líquido, aquela venda te comeu 20 reais, porque você errou, então, é pra pequeno sim, na hora que você começa, tanto é, que a gente tem pros pequenos, o margens, ele não precisa de mais nada, é o margens e o faturador, o controle de estoque é pelo margens, o faturamento é pelo margens, então ele não precisa nem um RP, não precisa nada, então dá pra começar gastando pouco, e tendo muito controle da operação. Fala aí, eu tô passando aqui, pra te dar um recado rápido, presta atenção, 6, 7, 8 de julho, a gente vai ter o nosso evento presencial, de 3 dias, o maior evento de e-commerce do mercado, com os melhores profissionais, e também com as maiores empresas, 3 dias, totalmente à sua disposição, é isso, conteúdo prático, então tudo que você aprender, em mais de 20 horas de palestras, que vão ficar gravadas, para que você possa acessar, você vai conseguir alavancar o teu negócio, e levar ele para o próximo nível. Segundo ponto, você vai ter acesso a mais de 30 marcas, que estarão expondo dentro da nossa feira de negócio, entre elas, Mercado Livre, Magalu, Amazon, Americanas, Via Marketplace, RD Marketplace, entre os principais hubs e RPs do mercado, como Bling, Tiny, Ideas, Magi 5, Plug2, Lexus, entre muitos outros, além de você ter a presença também, de empresas de Fulfillment, de São Paulo, que estarão lá para te atender, logística para o teu e-commerce, contabilidade, importação, e muito mais. 3 dias de evento, maior evento, mais de 4.500 pessoas, em São Paulo, para a gente fazer network, fazer negócio, então bora! e aí, que estará lá para te atender,